Meu nome é Thiago Nendeva, sou da etnia Guarani Nendeva, aqui da terra indígena de Araribá, município de Havaí, São Paulo. Sou professor indígena, pedagogo e pesquisador na área da antropologia social. Hoje eu vou falar sobre educação escolar indígena. O modelo atual de educação escolar indígena foi garantido pela Constituição Federal de 1988. A escola indígena então é específica, diferenciada, comunitária, intercultural e multilingüe. Mas nem sempre foi assim esse modelo de educação ofertado para os indígenas. Durante o período da colonização, educação, o modelo de educação ofertado para os indígenas era através do ensino religioso, a catequização. Outro modelo ofertado para os indígenas era a civilização e a integração à sociedade nacional. No Brasil, segundo o último censo de 2018, tem uma estimativa de mais de 3 mil escolas escolas indígenas, mais de 250 mil alunos indígenas e mais de 22 mil professores indígenas, atuando em escolas municipais e escolas estaduais. Na terra indígena de Araribá, são quatro escolas escolas indígenas, atendendo as quatro comunidades das etnias Guarani, Nhandeva e Terena. Tem a escola da aldeia Teriguá, a escola da aldeia Nimoindaju, a escola da aldeia Ikeruá e a escola da aldeia Copenuti. Cada escola indígena tem o seu projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é construído de acordo com a realidade daquela etnia e de acordo com a realidade daquela comunidade. Os indígenas têm autonomia para direcionar a educação escolar indígena de acordo com sua necessidade, seja cultural, social ou organizacional. a escola da aldeia Ikeruá. A escola da aldeia Ikeruá. Obrigado.